Meu nome é Clara Paloma Serginho e vou apresentar o trabalho intitulado de biologia intestinal de pilota de lima, orocromos milóticos, submetidos a diferentes níveis de suplementação de extrato hidroalcoólico de anacorda acidental e uma dieta. A pilota de milha é um animal nativo da África e possui este peixe bastante resistente a variação de temperatura e pH, além de ter uma fácil adaptação em locais com baixos teores de oxigênio sorriso na água e ainda ser um animal de fato de reprodução, ele é bastante utilizado para fins comerciais, por ser institutivo bastante adensado, temos o surgimento de diversos problemas como a enfermidade e ainda problemas de crescimento. Portanto, há uma frequente busca pela máxima eficiência alimentar adicionando-se aditivos na ração. Tais aditivos, além de controlar as entes presbiciais da digestão, melhoram os índices autotécnicos desses animais. No interior do intestino dos teleócitos, como é o caso da pilota, encontramos as velozidades intestinais que possuem capilares arteriais que trazem o sangue para o seu interior e capilares venosos que retiram o sangue com os nutrientes absorvidos. Ainda nas velozidades, encontramos células arteriais denominadas enterócitos, que se compõem de velozidades ainda menores, as chamadas microvelozidades, o que aumenta ainda mais a área de absorção de nutrientes no intestino desses animais. A eficiência alimentar está infinamente ligada à saúde intestinal. Para que se tenha uma boa saúde intestinal, deve-se ter uma dieta equilibrada, a estrutura e função da mucosa intestinal deve estar em pleno funcionamento e deve-se ter uma microbiota normal e equilibrada. Para que se observe como está essa saúde intestinal, pode ser feito um estudo morfológico, onde observamos o desempenho e o processo digestivo, além de adaptação do trato digestório. E um estudo ainda mais profundo, que é um estudo histológico, que pode inclusive nos auxiliar na tomada de decisão quanto ao tipo de fonte de alimento a ser ofertado. A anacarda ociditalia é o nosso cajueiro, que é uma planta nativa nossa aqui do Brasil e pode ser encontrada em campos e regiões costeiras do norte e do nordeste e o extrato da casca do caldo de anacarda ociditalia já possui atividade antimicrobiana comprovada contra diversos micro-organismos, como por exemplo, estafilococcus alve, salmonella, entre outros. Porém, essa atividade antimicrobiana só foi comprovada em humanos, não existindo ainda estudo com comprovações para animais aquáticos. Então, o objetivo deste trabalho foi avaliar, através da histologia, a morfologia intestinal dos animais suplementados com diferentes concentrações do extrato hidroalcoólico de anacarda ociditalia. Para obtenção deste extrato, foi feita a coleta da casca do caule e a confirmação da espécie foi feita em um herbário localizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esta casca passou por um processo de secagem, trituração e extração através de lixiviação com renovação de etanol a 70% constante. Em seguida, este extrato foi filtrado, esterilizado, biofilizado e armazenado a menos 80% até ser posterior ao uso. Para avaliação da atividade antibacteriana em vitro do extrato, foi ativada uma cepa de Streptococcus agalacti, em caldo BHI, e foi feito um ensaio em vitro de concentração de vitamina, que é o nome de MIC, através de concentração de 1 a 5% de extrato, além de um grupo controle, onde não tínhamos adição nenhuma do extrato, e foi adicionada a culturas antibacterianas de Streptococcus agalacti, nas concentrações de 10 à 3ª, à 5ª e à 7ª unidades formadoras de colônia uriniana. Este material foi incubado a 37 graus por 24 horas, e foi determinada, então, a menor concentração capaz de inundir o crescimento das bactérias, o MIC. E para cada MIC, tivemos um controle positivo de crescimento, onde tínhamos um meio de cultura inoculado, o controle negativo de crescimento, onde tínhamos um meio de cultura não inoculado, além do álcool de cereais, onde tínhamos um meio de cultura inoculado com bactérias na presença do álcool de cereais. A ração afastada foi uma ração comercial, e ela foi preparada adicionando-se para cada tipo de ração sem miel do extrato, e em seguida, esta ração foi ganhada em alginato de sódio 2%, e ficou na estufa a 25 graus por 24 horas. E a ração do grupo controle, ela foi preparada de maneira similar, só que foi adicionada apenas etanol. E toda esta ração, ela ficou armazenada a menos 20 até o momento das ofertas. Para o experimento, fizemos a levinha de pilata do nilo, com peso próximo de 3,7 gramas, e fez um médio de 3,7 gramas, e a aclimatação durou 15 dias, em tanques de 250 litros, e depois esses animais foram redistribuídos em unidades experimentais de 40 litros cada, respeitando-se a densidade de 250 peixes por metro público. E a ração afastada a eles é a ração comercial com extrato nas concentrações determinadas pelo VIC. Nos experimentos foram três tratamentos avaliados, um com a oferta de ração comercial com micro para a concentração bacteriana de 10 a 5, unidade de forma de reforma por ml de estreptococlo da galáxia, com a adição de 4% de extrato, outro com a adição de 5%, além do grupo controle, onde não fizemos adição nenhuma de extrato na ração. O experimento durou 30 dias, e a ração era ofertada às 8, 12 e 16 horas, e a qualidade de água era observada com a medição de oxigênio dissolvido, temperaturas de pH, através de um múltiplo parâmetro, além da amônia e nitrito, utilizando esses kits colorimétricos comerciais. Para a análise histológica foram coletadas cinco peixes no início e um animal no fim do período experimental, sendo um por repetição para cada tratamento. Estes animais foram anestesiados e eutanasiados, e foi feito um corte longitudinal de 3 cm de distúrido médio. Passou-se por todo o procedimento para que fossem feitas as lâminas para a análise histológica, e essas lâminas foram coradas utilizando-se hematoxilina e eosina. A análise estatística foi feita utilizando a análise para dados não paramétricos, utilizando-se os testes Udmi-Winstein e o teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. Este experimento estava devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco, seguindo este número de protocolo, e como resultado tivemos a altura e a altura total, observando o seguinte, que para os tratamentos onde tínhamos adição de extrato, tínhamos as maiores alturas e a altura total, quando comparados ao grupo controle, onde não tínhamos adição de extrato na ração. Em outros estudos, já foi comprovado também, foi demonstrado que quanto maior o número e o tamanho da altura das velocidades, mais efetivo é o processo de digestão. E no nosso experimento, também não foi diferente, já que tivemos os maiores valores para a altura e a altura total, o que favorece a digestão desses animais e a absorção de nutrientes por eles. E existem ainda outros estudos onde observa-se que outros fitoterápicos adicionados à ração também melhora a saúde da mucosa gastrointestinal, ou seja, temos uma maior absorção de nutrientes, temos uma melhora no crescimento desses animais e temos uma melhora inclusive no status imunológico de peixes. no presente estudo, também não foi diferente, já que tivemos esses maiores valores, como foram demonstrados na tabela anterior. E em outros estudos, ainda temos com outros fitoterápicos também, foi observado que a altura e a altura total das duas idades intestinais também aumentaram significativamente. Portanto, podemos concluir que o uso suplementar do extrato hidroalcoólico da casca de anacarda ocidental do cajueiro na dieta de alevines de tilápio de milho, resultou sim em um efeito cinéfico na mucologia intestinal dos animais suplementados, com maiores valores para a altura e altura total nos indivíduos que participam aos grupos experimentais, ou seja, aqueles tratamentos onde temos adição de extrato na ração, indicando sim o melhor desenvolvimento no que diz respeito à saúde intestinal. Muito obrigada.